Bom dia, meu nome é Aline Silveira, estamos começando o Entrevista IFCH. Bom dia, Andressa, obrigada por aceitar o convite. Tu pode começar se apresentando para nós? Meu nome é Andressa Soilo, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da URGS e a minha pesquisa de doutorado, ela aborda como a pirataria e o streaming acabam habitando e atualizando a distribuição do entretenimento e as leis de propriedade intelectual. Bom, tu já falou um pouco desse teu trabalho, que analisa as demandas da pirataria, que influenciou o mercado de streaming, mas tu pode falar um pouquinho mais a respeito desse teu trabalho? Sim, meu trabalho é um trabalho etnográfico e eu recupero algumas das histórias dos compartilhadores dos anos 2000, no começo dos anos 2000. Com a popularidade dos computadores da internet, os compartilhadores se tornaram muito populares no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, principalmente a partir do Napster. Muitas pessoas acharam aquela situação de baixar músicas gratuitas, não ter que se deslocar até uma loja física, conseguir baixar uma música e não comprar um álbum inteiro, você comprava um álbum e você conhecia dois hits ou três hits, mas as outras oito ou nove músicas você não conhecia, então você acabava dispendendo um valor considerado alto nos CDs na época, dos anos 90 era entre 30 reais até 60 reais. Isso acabava não agradando muito o público da indústria fonográfica. Então o Napster recepcionou essas demandas por melhorias na relação entre a indústria e o consumidor e acabou por não só ressaltar essas fraturas dessa relação com o consumidor, mas também intensificar sensos de justiça e novas percepções sobre a indústria a partir do discurso do livre acesso, de que o conhecimento, de que a cultura deveria ser acessível a todos. Os censos de justiça, as pessoas acabaram achando mais justo baixar em programas de compartilhamento gratuito músicas que violavam direitos autorais do que ter que gastar 60 reais ou 40 reais em um CD para uma indústria milionária que não dava muita atenção aos desejos do consumidor. Então o Napster ressaltou essa questão de relações do que é justo e do que é injusto na indústria e também ressaltou a questão de que a indústria era muito gananciosa. Isso se tornou muito público, especialmente a partir da briga do Napster com o Metallica. E o Metallica foi ridicularizado em vários sites e a indústria Metallica e a indústria fonográfica foram percebidos como gananciosos. Então isso foi o que o Napster trouxe, o Napster trouxe um novo pensamento, uma nova percepção de como o consumidor percebia a indústria, especialmente fonográfica. Depois de um tempo com a internet mais veloz, outros programas foram criados que também oportunizavam arquivos mais pesados, e aí músicas, e aí filmes. Também entra a indústria cinematográfica nessa briga. Então na pesquisa eu tento mostrar como essa relação da pirataria com a indústria formal é uma relação criativa, ela não é uma relação só combativa, conflitiva, é uma relação de coprodução, porque muitas das características dos programas de compartilhamento dos anos 2000 foram incorporados nas plataformas de streaming, tanto de música quanto de vídeo hoje em dia. Então eu queria ressaltar que essa questão da pirataria ser uma questão de estar à margem, ser ilegal, ela na verdade também está incluída dentro da indústria, ela também acaba fazendo a indústria, ela reconfigura, ela é um agente, ela acaba atuando junto à indústria do entretenimento. Andressa, agora muitos estúdios e produtoras estão também lançando suas plataformas e produzindo seus próprios conteúdos exclusivos. Tu entende que com isso alguns consumidores desse tipo de mídia podem voltar a baixar conteúdos de forma ilegal? Na pesquisa que eu fiz para o meu doutorado, muitas pessoas que assinavam uma, duas, três empresas ou até mais plataformas de streaming de música ou de filmes, documentários, etc. Elas acabavam recorrendo à pirataria por várias questões. A principal era que os catálogos não eram suficientes. Às vezes queriam assistir algo específico, mas não tinha nenhum dos catálogos e eles não iam assinar mais um serviço de streaming porque a soma de todos os custos desses serviços ia ser quase de uma TV a cabo. Então eles recorriam à pirataria e também à questão de produções mais raras que não são tão mainstreams como o Spotify e a Netflix. Produções raras também são muito utilizadas através da pirataria, mas em relação a essa fragmentação do streaming, que a princípio era uma ideia muito interessante, eu me lembro que lá por 2015 o streaming era visto como uma esperança, ia salvar a indústria, a pirataria que ia acabar, mas enfim, acabou descentralizando e as pessoas começaram a fazer como se fosse uma bricolagem do legal e do ilegal. Elas acabam usando, elas assinam, são assinantes, eu conheço vários até programadores de serviços considerados ilegais, eles assinam Netflix, assinam Spotify, mas quando querem um produto específico eles recorrem à pirataria. Tem várias questões, essa questão da raridade das produções, às vezes as pessoas querem ter uma biblioteca nos dispositivos delas, então elas querem baixar o download, às vezes é muito mais adequado, propício para elas, alguns interlocutores meus falavam que eles eram hoarders, acumuladores e eles gostavam de acumular, fazer uma biblioteca digital de música e de filme, alguns eram DJs, eles precisavam ter as músicas com eles, precisavam baixar de algum lugar, professores, baixar música, baixar vídeos. Então, a pirataria, apesar das plataformas de streaming terem muito conteúdo, às vezes não é um conteúdo que consiga abranger todo o público. E a pirataria ainda tem essa vantagem de você conseguir encontrar na pirataria, seja em trackers públicos ou trackers privados, nos confins da pirataria você consegue encontrar o que você deseja. Mas mesmo assim está mais difícil hoje em dia para baixar de forma ilegal. Eu queria que tu falasse sobre isso e também qual o impacto ou os impactos da popularização do streaming contra a pirataria. Bom, é preciso ter um conhecimento, não só técnico, mas também com uma certa intuição para baixar a pirataria hoje em dia, porque existem realmente muitos vírus, né, malware, muitos sites que aparecem nos buscadores que realmente podem trazer muitos malefícios para quem está baixando. Por isso é necessário ter um certo conhecimento, né, saber quais trackers são mais favoráveis, né, os privados são os mais favoráveis porque você precisa de um convite, por exemplo, e tem mais segurança, não conseguem te rastrear, as pessoas se ajudam muito mais ali, é mais rápido também conseguir o arquivo, mas de modo geral é sempre um risco. também fica mais difícil baixar a pirataria porque muitos dos programas ou sites eles são retirados constantemente do ar, constantemente do ar, seja por ações judiciais, né, ou às vezes até por própria opção dos programadores. mudança de domínio e também os sites buscadores eles acabam não mostrando alguns programas. Então fica um pouco mais difícil localizar e confiar em um site, em um programa pirata. sobre a popularização do streaming ter impactado a questão da pirataria. Na minha pesquisa eu fui muito inclinada a perceber se aquela esperança do streaming se fazia, né, fazer jus a todo, né, a toda publicidade que teve. Mas o que eu encontrei foi comunidades piratas muito vivas, muito vivas, em interação intensa, e então eu não consegui perceber exatamente um download morrendo, os downloads morrendo, uma pirataria morrendo, até porque existe streamings piratas, né, hoje em dia. Então as pesquisas que mostram, ah, os downloads estão caindo, a pirataria está caindo baseada em downloads, mas que não consideram o stream ripping, né, que é a extração do streaming, né, que eles acabam baixando o streaming, é uma questão, né, que pra mim é fundamental, né, acho que mostra que a pirataria também acaba se adaptando aos novos formatos, né, ela produz, mas também ela se adapta, né, é uma coprodução, né, entre a indústria e a pirataria. Então eu acho que se houve um impacto, acho que houve um impacto em assinaturas, mas muitas das pessoas que assinam, como eu tinha falado antes, elas acabam recorrendo à pirataria em algum momento, né, então acho que o download e a pirataria ainda estão muito vivos. Seguindo a mesma linha dessa tua resposta, na tua pesquisa tu traz exemplos da TV que ela era rejeitada pelos estúdios de cinema, isso na década de 50 e 60, né, por ser responsável pela queda de bilheteria, né, no período. Porém, né, depois de um tempo passou a ser percebida enquanto útil a indústria que a viu como uma oportunidade de gerar receita sobre filmes antigos. Tu entendes que pode acontecer o mesmo hoje em dia com o mercado de streaming? Acho que já aconteceu, eu acho que o mercado, a indústria do streaming acabou incorporando características muito importantes e muito fundamentais da pirataria, né, que seria o baixo custo, né, que as pessoas estavam demandando, a gratuidade através da modalidade freemium, né, dos serviços de música, uma maior atenção ao consumidor quando eles propõem, por exemplo, a Netflix, às vezes quando você não tá mexendo no controle e ela acaba, ah, tem alguém aí, né, existe essa atenção maior ao consumidor, né, ele, ah, aqui estão algumas playlists, isso acaba demonstrando uma atenção maior, coisa que não tinha no mercado antes dos anos 90, que era um mercado mais hermético, né, você lá comprar CD, DVD. Então eu acho que já essas novas tecnologias, elas acabam fazendo uma relação muito interessante com as leis de propriedade intelectual e com a indústria, né, então acho que todos eles acabam se adaptando, coexistindo em conflito, mas se coproduzindo, né, então eu acho que o streaming é mais um desses exemplos de incorporação da indústria de algo considerado primeiramente ilegal, né. Tem muitas pessoas que elas não sabem baixar conteúdo pela internet, né, e optam por assinar, fazer diversas assinaturas, lá na Netflix, Spotify, HBO, enfim, né. Entretanto, uma fatia considerável da população, ela não tem acesso à internet e muito menos cartão de crédito, né. O acesso ao entretenimento acaba se tornando algo restrito, né, para poucos, sendo assim, a pirataria acaba, então, se tornando uma dimensão de inclusão social. Eu vi uma pesquisa do Banco Mundial e do IBGE que falou, mostrou que 70% da população brasileira tem acesso à internet. Isso é mais acentuado nas regiões urbanas, né, nas regiões rurais, isso é muito menor, né, então tem muita gente sem acesso à internet, realmente, né. Bom, sem computador, sem internet não tem, não tem como ter, ela poderia ser acessível com pessoas que têm uma internet com uma qualidade mais lenta, assim. Porque é muito mais vantajoso você, com uma internet mais lenta, fazer downloads em programas de compartilhamento do que fazer um streaming. Porque o streaming precisa de um determinado padrão de velocidade de internet para ele poder reproduzir, senão, se dá uma falha, ele fica no buffering, né. Aí fica travando o vídeo, né. Então é muito mais vantajoso para as pessoas que têm uma internet com uma qualidade considerada inferior, mais lenta, fazer downloads. Espera dois dias, mas você vai ver com qualidade depois de dois dias o seu filme, né. Espera dois dias, mas você vai escutar a sua música. Em relação às pessoas que não têm cartão de crédito, eu acredito que sim, que a pirataria acaba sendo, mais uma vez, um fator de inclusão social, né. Que ela acaba beneficiando muitos, né, quando essas questões mais financeiras acabam surgindo. Nos últimos anos, houve um aumento de downloads legais, em função da chamada balcanização do serviço de streaming, que é a difusão de conteúdos exclusivos dessas empresas, né. Esta é uma anomalia do mercado de streaming que terá como resposta o aumento da pirataria? Eu não sei se é uma anomalia do mercado. Me parece ser um sintoma de que o mercado, mais uma vez, não consegue compreender o próprio público, né. Volta aquele ciclo de que antes ele era considerado como uma corporação que visava só o próprio interesse. E que agora, com essa fragmentação do streaming, isso volta, né. Está voltando. As pessoas estão mostrando mais indignadas em relação a isso. Não sei se há uma anomalia. Eu acho que é um sintoma que o mercado, ele acaba não conseguindo se adequar aos interesses dele e aos interesses do público, né. Porque seria muito mais fácil centralizar o consumo em uma ou duas plataformas. Mas aí todo mundo agora quer ter uma plataforma de streaming cobrando, né, quase os mesmos preços. Não parece uma ideia muito, né. Parece um retrocesso, né, na verdade. Muito obrigada, Andressa, por ter aceito o convite. Então, encerramos aqui o primeiro programa Entrevista IFCL. Inscreva-se no botão eлив refuseiando E na verdade, osanos prínciosi. E aí